O pequeno passando aqui na BR-300 não, tá seguro só nesse negócio aqui, aí ó, tá muito alta essa situação aqui, olha só que barro que foi tirado, o que a gente vai tomar café hoje? Macaxeira frita, só o luxo, só o luxo, olha só aqui ó, carninha aqui só o luxo, com a manteiga também, com a manteiga olha, é macaxeira manteiga né, e aqui é ele viajante, cheia no bus, nosso amigo Matuto Aí pessoal, carretão, a gente saiu ontem lá de realidade, né, até que a gente viu ele passar No sentido horário, por aqui é o nosso barraco aqui ó, a gente pega no exodo, daqui a pouco vamos levantar o barraco e pegar o bico Tem alguém saindo da toca ali Bom dia Bom dia E aí, como é que foi a dormida? Foi boa Graças a Deus Ali as crianças aí ó Bom dia pessoal, beleza, estamos aqui no Xará, vamos tomar café, o celular já vai desligar, né, vou mostrar pra vocês o que a gente vai tomar café Aqui ó, as crianças, por aqui ó, aí ó, o que a gente vai tomar café hoje mãe? Macaxeira frita Macaxeira frita, tá se ouvindo? Só o luxo Só a garrafinha do meu, ó, garrafinha Garrafinha aí ó, antigona, vamos lá Olha aí pessoal, a fera aí ó, carrinho pequeno passando aqui na BR-309 Bom dia, tudo bom? Tá bom ou não? Só o luxo Tá tranquilo aí Tá certo, vamos já pegar o trecho aí Fala pessoal, paramos aqui rapidinho no KM 326 pra mostrar aqui ó, pra vocês como que tá alto aqui E se chover, carro pequeno não passa Já era Aí olha só Como que tá aqui, aqui tá muito alto gente, ó Carro pequeno, assim, no seco passa tranquilamente, até porque os camaleões não estão muito alto E dá pra passar, mas se chover ó, esquece Deixa eu subir aqui de novo Tá assim ó, olha só o tanto de material que foi tirado daqui pessoal Isso daqui já foi tirado daqui ó Desse meio aqui E foi jogado pra cá pro lado No outro lado também tem, mostra lá a câmera Olha só E tá assim Fica bem alto Aí ó Tá muito alto essa situação aqui ó Olha só que barro que foi tirado Eu e Evelyn viajante Aí ó Tá muito, muito alto, olha só Então Acompanha aí o nosso trabalho Que a gente vai tá mostrando tudo aqui na íntegra pra vocês Tá bom, olha só Tá aí ó Se chover a bronca é alta aqui Mas a gente encontrou vários carros pequenos passando Né, eu botei o celular pra carregar aqui ó Agora que tá com 7% A gente parou aqui pra registrar aqui também Beleza Então acompanha aí o nosso canal Compartilha E aí pessoal Paramos aqui no carinho 304 O parceiro tá dando uma ajeitada ali pra mim passar Segurei um A câmera dá com a carga meio baixa A gente tá botando pra carregar aqui na moto Aí o peixezeiro dando esse apoio pra nós Vai nós E aí pessoal Chegando aqui na Na pousada do nosso amigo Matuto Aqui as condições da Juma Né E Aconteceu uma situação aqui meio complicada Aí ó Quebrou aqui o Suporte né Da Da bandeira né E também da Da câmera né Que a gente coloca a câmera aqui pra filmar Quebrou Primeiro quebrou Essa parte aqui eu amarrei né E depois quebrou aqui embaixo Aqui ó Tá quebrado Vocês podem ver aí Só não caiu porque eu amarrei esse trem aqui ó Amarrei aqui Tá seguro só nesse Só nesse negócio aqui Aí ó Amarrei Chegou tudo amarrado aqui Deixa eu dar um jeito agora de fazer aqui um Dar um jeito pra gente seguir viagem A gente vai pernoitar por aqui Já tá um pouco tarde pra gente ir pra Manaus Né E aí a gente vai Arrumar e seguir viagem Beleza Vamos lá Acompanha aqui o nosso Nosso canal Nosso trabalho Vamos lá E também Se inscreva aí no canal do nosso amigo Matuto Da BR319 Positivo É isso aí Quebrou Na solda E aqui quebrou A tripidação Aí pessoal Beleza Hoje estamos aqui na casa do nosso amigo Matuto Da BR319 Nós vamos ali na roça Né Matuto Pegar uma macaxeira Pra gente comer Cozida amanhã de manhã No café da manhã No café amanhã Seu Lúdio Aí Aqui ó Nosso amigo Joel Aqui na BR319 Beleza Fazer a hora de ir na roça De pegar aquela macaxeira E cadê o facão? Tá aqui Bora colocar aqui logo Bora Comer aquela macaxeira cozida Só o luxo Já tá Som nós A gente tá indo agora Porque É a hora que as cotias Deram uma trégua Por lá Vamos lá pessoal Se inscreva aí No nosso canal Deixa aí o seu joinha Tá bom? Vamos lá Tá muito escuro já Matuto Né? Tá meio escuro já Já E a cobra Aqui não Aqui não Deixa abacaxizar aqui ó Olha aqui ó As leiras de abacaxi aí ó Pede abacaxi plantado aí moço Só o luxo quando eu começar a dar abacaxi aqui a leira vem meia torta Matuto olha só o Matuto plantou ela aqui olha como que ficou o bicho ficou torta tem muito abacaxi e essa aqui é a macaxeira né essa aqui é a propriedade do nosso amigo Matuto da BR 319 rapaz tá bonito a Rocinha Matuto isso aqui foi a que a gente derrubou o mato do outro lado aí caramba essa ali é macaxeira e pra ali é mandioca essa mandioca lá que a gente vai fazer uma farinhada né passado de bota aqui pessoal que é pra poder rapaz aqui final de tarde aqui no sítio água cristalina isso aqui tudo é macaxeira isso aqui é manteiga não essa aqui é da roxa manteiga roxa é da macaxeira roxa aquela lá que é a manteiga essa daí da vizona grande ah essa aqui tá bem verdinha né diferente isso aqui são da roxa vamos lá vamos ver se a cutia corre ela já comeu a hora dessa cutia né isso aqui é a mandioca isso aqui é a mandioca isso aqui é a mandioca negona tem arara pra ali né matuto olha pessoal pra ali tem arara estão se agasalhando pra ali eles estão reclamando aqui tudo já tá reprontado cortou arranca e pronta olha aqui ó olha aqui ó aqui era aquele arame arame não olha lá a casinha lá olha lá na frente final de tarde aqui muito bonito olha aí ó matuto olha só como arrancar a mandioca aí ó eita coisa boa olha aí a macaxeira manteiga da amarelinha ó tomar aquele cafezão de manhã cedo nosso amigo Joel Silva já é viajante positivo tá todo mundo convidado né matuto todo mundo convidado tomar aquele café é só me avisar matuto tô passando pra tomar aquele café já arranca a macaxeira é hora fica só na espera espera aí pro cara tomar aquele cafezão a batata da macaxeira ela é menor que a da mandioca é menor rapaz é amarelinha mesmo né é de amarelinha aqui eu já faço a muda planta logo né e já deixo plantada quando acabou a uma já tá chegando a outra já tem uma pequena aqui matuto aqui ó tem uma macaxeirinha aí ó aqui dá dá um não isso aqui é pouco rapaz mais um nosso amigo matuto aí arrancando uma macaxeira pra nós comer qual o risco de quebrar uma macaxeira e ficar lá pra dentro da terra aí ficou né só tem que catar né matuto senão eu acho que é do outro lado senão o cara perde a batata né aqui é acho que é ela né é fica meio escurinho rapaz tu tá igual uma cutia aqui é pequeno mas é é dois três é isso que quebrou aqui a gente faz logo a muda logo é pra plantar pra não faltar né pra não faltar porque quando acabar uma já chega a outra é isso aí e dessa árvore aí e desses galhos aí pra plantar também aí depois eu vou limpar aqui mais aqui né vou capinar tudo na enxada pra plantar tudo de novo pra não faltar também né é porque agora não quero faltar não porque durante aqui agora é uma coisa que a gente tem constante né pode tomar um café da manhã cedo tomar um café da manhã cedo né fazer dar comida pra galinha e fazer uns bônus de macaxeira e a galinha aqui é a caipira mesmo né matuto é tudo isso a gente aproveita da roça né arrancar mais um peço pra nós ir embora mais um pessoal quem quiser também acompanha o canal do matuto olha aí ó olha só o luxo é porque tá novo ainda o macaxeiro já tá muito novo pra arrancar mas é tá novo mas é boa né bem molinho pra ficar é quem quiser acompanha o canal do matuto aqui na descrição vou tá deixando o link do canal dele tá matuto da BR319 deixa eu ver se isso é mandioca mesmo será tô vendo que tá amarela ele tá tirando mandioca não é macaxeira não né macaxeira porque a bicha tá bem amarelinha mesmo só o luxo querendo gente valeu então aí tá é isso aí compartilha aí que tá anajecendo vai ficar escuro aqui tá bom valeu olha só como tá aí ó amanhã a gente vai ver outro vídeo amanhã tomando café né tomando aquele café da manhã é isso aí fala pessoal chegamos aqui no matuto chegamos cedo gente só que não deu pra gravar porque os celulares e a câmera estava descarregado né aí não deu pra gente gravar nossa chegada aqui no matuto dessa finalzinho de tarde ali a moto a juma quebrou o ferrinho dela gente ferrinho de da gente colocar as coisas ali do lado mas tudo bem aqui é a residência do matuto da BR319 tá escuro já daqui a pouco ele vai pegar liga o motor aqui é o pessoal que passa na BR319 aí que assina aqui ó nesse quadro tem um monte de gente tem um monte de gente pessoas que tem canal que deixa aqui o seu seu negócio né esqueci o nome desse negócio aqui mas deixa aqui registrado o que passou essa parte de van que estava com a gente aqui nessa viagem e é isso daqui a pouco eu gravo mais beleza aqui a plantinha da dona Sandra esposa do matuto e é isso gente filmazinho de tarde lindo aqui na BR319 boa noite boa noite pessoal ainda pouco a gente foi arrancar a macaxeira né agora estamos batendo o rango né matuto beleza na hora né dando aquela jantada aqui né é isso aí lembro de tempo né aí ó olha só aqui ó carninha aqui só o luxo com a manteiga também com a manteiga olha é macaxeira manteiga né isso e aqui é a velha viajante cheia no bus nosso amigo matuto e a dona Sandra tamo junto tamo bater o rango e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri